Baixas do nosso estoque, aquilo que nós precisamos retirar da mercearia, da cidade, quiçá do mundo e da galáxia. Olha, vou falar de um concorrente. E de um concorrente que tem pompas internacionais. Veja você. Pois é. Só que uma situação é praticada nesse concorrente, renomado mundialmente, e essa situação não é praticada aqui na mercearia. Na nossa humilde mercearia. Vender produto com prazo de validade vencido? Não, não, não. É só nós praticamos isso. É isso que a gente faz. Não fala pra ninguém. É o seguinte, é você ter um preço do produto na prateleira, adquirir o produto, colocar no carrinho de compras, e quando vai passar naquela maquininha que faz aquele barulhinho, na leitura do código de barras, você se assusta porque o preço é outro completamente diferente. Geralmente maior, né? Pois é. Já aconteceu do preço ser 80% maior de um produto que custava 10 reais e alguns centavos na prateleira, e esse mesmo produto, ali na boca do caixa, custar 18 reais. Então, houve um pequeno equívoco de 80% de acréscimo. A gente precisa passar a fazer isso aqui na mercearia. É por isso que a gente não consegue desanchar no fogo marido. E é por isso que... Assim, desse jeito vai. De repente, pode ter sido um equívoco. Só que isso não foi uma vez só. Isso já aconteceu algumas vezes e com várias pessoas diferentes. Vou dizer aqui o nome do estabelecimento. É o estabelecimento novo na cidade, no ramo de supermercados, que fica bem ali, perto da estrada do contorno, Manilo Peçanha, e o magnífico Walmart. Então, isso está acontecendo lá e serve até de alerta para se alguém... A gente raramente confere, né? Com o fio no preço que vem lá na prateleira, vai passando. Se alguém no supermercado estiver vistoriando essa mercearia, por curiosidade de concorrência, de mercado, é bom que abra o olho para que isso não se repita novamente. Eu tenho o que dizer... Porque pega mal. Já aconteceu comigo lá e também aconteceu em outros supermercados. Aí o conselho que a gente pode dar é o seguinte. Primeiro, ficar atento na hora que é passado e tentar lembrar qual era o preço que estava na prateleira. O segundo, tem aquelas maquininhas que estão esparsas aí dentro do supermercado para poder conferir também. Se bate com o valor. E, em terceiro lugar, reclamar, obviamente, e eles têm a obrigação, segundo o Código de Defesa do Consumidor, de colocar o preço menor. O preço menor. Se era esse daí ou era o da prateleira... Outra dica que eu queria dar era a seguinte, para se evitar esse tipo de problema. Dar um pouquinho mais de trabalho, mas é você ter um bloquinho e ir anotando tudo o que você está comprando e o valor ali oferecido na prateleira e ficar atento na hora que o produto for passar porque você vai ter mais chances de... Esse é o tipo de dica que o sujeito dá, mas que não faz, né? Francamente. Não, não sei. E não fazendo já flagra esse tipo de situação. Você imagina se isso fosse feito com mais frequência. Ah, então aconteceu com você também? Comigo também. Aconteceu comigo também. Aconteceu com pessoas próximas a mim também. Fica atraindo a mercearia, vai fazer compra em outro estabelecimento, tem que passar por isso mesmo. É porque eu queria ver se lá estava mais barato. É, entendi. Bom, a minha baixa é um curso pago que a Prefeitura de Campos ofereceu, está oferecendo, de salvatagem, feita em parceria com uma empresa privada, que oferece um desconto de 50%, um curso de salvatagem, que é um curso necessário para o pessoal que pretende trabalhar na indústria de petróleo, na indústria offshore, né? E o pessoal precisa pagar para fazer esse curso, sendo oferecido pelo poder público, né? Outras prefeituras, como a de Macaé, que é Samã, já ofereceram esse curso gratuitamente. Eu postei no blog uma nota dizendo que a própria Prefeitura de Campos já ofereceu esse curso gratuitamente em 2007, mas uns três ou quatro leitores me corrigiram dizendo que a Prefeitura ofereceu e não entregou, que é pior ainda, né? Que eles fizeram a seleção, abriram turma, era gratuito, ofereceram como gratuito, mas não efetivaram, não teve a turma. Enfim, tanto o caso quanto o atual, na minha opinião, é grave. Ou seja, se a gente começa a achar que política pública é começar a firmar parceria para dar desconto com as empresas privadas, você fica parecendo um clube de serviço, uma associação e não uma prefeitura. Mas isso que eu ia questionar agora, como é que um curso promovido pela Prefeitura pode ser pago? Exatamente. No mínimo, é incoerente, mesmo sendo em parceria com uma empresa. Então, o curso deveria ser organizado pela empresa com algum tipo de apoio da Prefeitura e não ser promovido pela Prefeitura. Talvez tenha havido aí um probleminha. Eu acho isso grave, porque isso acaba trabalhando com a expectativa de vários jovens que estão precisando entrar nesse mercado e acabam tendo dificuldade de pagar, mesmo com desconto, é de R$455,00 para quem está desempregado, precisando entrar no mercado de trabalho. A minha baixa é rápida. Como sempre, no preparo a baixa, eu queria na hora aqui. A minha baixa é para a falta de atenção do pessoal da Prefeitura quando escreve o nome do ex-presidente Nilo Pessanha, que é com C. Cedilha. Ontem eu fui no Walmart, por acaso, comprou um... Mas vocês estão indo demais. Fui no Walmart. Na saída ali tem uma placa de sinalização, não do supermercado, mas feita pela Prefeitura no governo passado, com Nilo Pessanha e com 2S. E por coincidência, eu entrando no site do portal da Prefeitura, o endereço dos órgãos públicos que funcionam na Nilo Pessanha está na Nilo Pessanha e com 2S. Que é a avenida, né? E é com C. Cedilha, né? E o campista que se preza tem que saber o nome do seu filho mais ilustre. Pelo menos escrever o nome dele, não precisa conhecer a história. Escreve-se com C. C. Cedilha. E o novo 2S. E é o grande diferencial do Pessanha por 2S. É o Pessanha... As famílias dizem que eu odeio, eu acho, né? A minha rápida também, porque está mostrando o tempo estourando, e também tem a ver com... com sinalismo. Coisas que estão na via pública, são as faltas das placas que estavam no obelisco. Naquele obelisco da 15 de novembro. A cada lado ele tinha umas placas... Mas não recolocaram ainda? E não foram recolocadas. Pelo menos um dos lados que eu sempre vejo quando passo por aí, ainda não foi... Dizendo que isso foi imposto do açúcar e tal, o saneamento e tal. E depois da Ponte Rosinha, quase que dá para a gente falar em falta do próprio obelisco, né? Porque ele desapareceu ali, né? Bom, senhores, fechamos mais um dia de trabalho, mais uma vez sem clientes, enfim, daqui a pouco nós vamos começar a ficar endividados, vamos ter que ter mais recursos para o seu mercado para manter a vação. Fiquem mais para o meu. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma